fala seus bonito tudo bem aí hoje o assunto é sério e é uma coisa que eu já falei aqui que é legal e continua sendo legal que são os grupos de engajamento no instagram que são esses grupos de engajamento para quem caiu aqui de paraquedas é tipo assim a gente faz um grupo no whatsapp juntamos ali umas 100 pessoas e aí quando a gente publica alguma coisa no instagram a gente vai lá cola o link no grupo de whatsapp e todo mundo vai dar uma curtida né ou pelo menos uma boa parte das pessoas que estão no grupo dá uma curtida nos posts uns dos outros e o que faz isso porque a gente cria grupo de engajamento que a gente sabe que o algoritmo ele replica o nosso conteúdo ele mostra para mais gente o nosso conteúdo quando na primeira meia hora na primeira hora teve um número de interações legais esses grupos de engajamento eles têm o objetivo de impulsionar ali para quem não quer gastar para quem não quer fazer anúncio o conteúdo para que ele seja mostrado por uma parte importante da audiência mas o que aconteceu eu dei essa dica aqui e continuo achando que é uma dica legal na verdade eu até dei a dica de usar os próprios colaboradores do projeto se é uma empresa os funcionários da empresa que é pra ficar uma coisa mais verídica porque até os funcionários da empresa tem que ver o conteúdo que está sendo produzido tem que saber o que está acontecendo nas mídias né nos canais digitais de quem do lugar onde eles trabalham só que o povo exagera um pouco né e aí surgiu telegram o telegram tem possibilidade de botar três mil pessoas lá dentro e teve gente que fez grupo de engajamentos gigantescos e aí criaram perfis que são seguidos e comentados basicamente pelas pessoas que estão nesse grupo de engajamento só que a gente tem que lembrar o seguinte amiguinho o grupo de engajamento não vai comprar de você ele está no grupo mesmo objetivo que você tem ou seja criar um engajamento que não é fake mas é como se fosse que aquela pessoa vai dar um like só para ajudar sua publicação e mais longe mas ela não é a sua audiência ela não é a pessoa que está interessada no que você tem a dizer ela não é a sua persona ela é um amiguinho que está te ajudando um pouquinho então se a gente exagerar nessa dose o que vai acontecer primeiro o algoritmo vai entender que aquelas pessoas que curtiram nessa primeira hora primeira meia hora seja os seus amiguinhos do grupo de engajamento são seus hiper fãs e aí ele vai pegar esse post vai jogar sempre pra essas pessoas e depois ele vai jogar para outras pessoas aleatórias que curtiram seu post é não e que não estão no seu grupo de engajamento o que pode representar uma parte muito pequena na interação que você teve no seu post então galera o grupo de engajamento é legal é se for bem dosado toda a ferramenta legal ferramenta de automação pode ajudar pode mas tem que usar com sapiência porque se a gente exagerar na dose vai acontecer como uma moça que acabou de entrar no meu instagram e perguntar rejane que que eu faço entrei num grupo de engajamento e mais mais ou menos mil metade dos meus seguidores são do grupo de engajamento faz uma limpeza porque eu tô falando só para essas pessoas as pessoas não são meus compradores então pelo amor de darwin o que que a gente faz agora a gente caiu na cilada 10 de exagerar no grupo de engajamento entrar no grupo que tem muita gente e os nossos seguidores e só os amiguinhos do grupo do engajamento e a gente só tem engajamento do grupo de engajamento que quem te faz eu faria uma limpeza na base eu ia lá descobriria quem são essas pessoas e ia tirando ela da base as a se diminui seguidores seguidores engajados não nos interessam o que interessa a pessoas que querem ouvir o que a gente fala o que interessa pessoas que gostam da gente o que interessa pessoas que vão comprar o que a gente vai vender um dia o que a gente está vendendo então isso tem que ficar muito 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 claro na cabeça de todo o produtor de conteúdo e lembrando de novo a game mais uma vez pio na volta como se dite em italiano o conteúdo é o que vai fazer as pessoas engajarem com os seus poucos você pode usar um hack zinho aqui um hack zinho ali dá uma forcinha lhe dá uma um empurrão zinho mas é um empurrão zinho o empurrão zinho aquilo que vai criar conexão com a sua galera você vender você ser amado você ter seguidores 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 e gente recomendando o seu trabalho é aquilo que você fala a criatura é aquilo que você produz é aquilo que você se expressa e para produzir conteúdo tem que consumir conteúdo então você precisa estudar e se você não tem um método de estudo e nem um método que faz você transformar o que você estudou em conteúdo interessante para essas redes sociais eu tenho a solução é criadores de conteúdo vou deixar aqui no primeiro comentário o método que a gente usa aqui na live para a produção de conteúdo e que pode ajudar sim o seu engajamento porque o que as pessoas querem é ter experiências nas redes sociais e experiência é o que a pessoa ganha quando ela absorve a sua informação de uma forma inteligente de uma forma interativa ela tem uma experiência com você ela se torna seu amigo mesmo sem conhecer você pessoalmente só porque você ensinou a ela alguma coisa de uma forma interessante que cativou emocionalmente o cérebro dela valeu então assim se você participou de grupo de engajamento e quer sair dessa e já entendeu que isso tá te atrapalhando faz uma limpeza e se você está em grupo de engajamento presta atenção usa com parcimônia esse hack porque não é ele que vai fazer suas redes sociais bombarem é o seu conteúdo valeu então se não está inscrito aqui no canal se inscreve agora e me acompanha lá no instagram também é como a rejane toigo se tiver uma perguntinha assim mais íntima opa uma pergunta simples não quer dividir com a galera vai lá no instagram e manda um direct que eu procuro responder todo mundo ou então deixa aqui nos comentários que eu também respondo eu com a ajuda dos meus dinhos mas sou eu que falo às vezes é que vocês recebem só para meu anel então um beijo e até o próximo vídeo